Como fosse um beija-flor Que por amor se perdeu Cheguei sem pedir licença Parti sem dizer adeus Parti levando nos lábios O sabor de longos beijos E guardei no coração As marcas de uma paixão Que jamais igual senti Segura Mato Grosso Foi o amor de verão Que durou o ano inteiro E fez o meu coração Tornar-se um prisioneiro Prisioneiro das carícias Dos momentos de felicidade Prisioneiro da lembrança Dos braços desta saudade Parti levando nos lábios O sabor de longos beijos E guardei no coração As marcas de uma paixão Que jamais igual senti O sabor de longos beijos Ainda não há no coração Segura Mato Grosso O sabor de longos beijos O sabor de longos beijos O sabor de longos beijos Legenda Adriana Zanotto